Eu queria saber sobre a sua disputa com posição com o Zé Welleson, como é que você enxerga essa disputa? O Elias está aí com esse imbróglio, com a diretoria, pode não permanecer no clube. O que é que você, como jogador da posição, quer falar sobre isso? Um ano perfeitamente normal, saudável, né? O passado ano acabou sendo bom para nós dois. E esse ano a gente já tem um grupo ainda mais sólido, com reforço, um grupo mais forte. Então isso é válido, é bacana, a gente tem um ano longo, várias competições pela frente. Ano passado a gente acabou sofrendo um pouco, em alguns momentos. A gente perdeu um pouco de qualidade, então acredito que tanto eu, o Zé jogando, a equipe mantém o nível bom.